Salve galera, beleza? Quer aprender a colocar xenô na Saberutrend sem colocar parafusos, sem colar, aquela bagunça de fio? Se liga nesse vídeo aí e vem conferir agora, beleza? Então vamos lá, xenô colocado ASX, beleza? H7, certo? Saberutrend sem furar, sem colar, certo? De um jeito que fica fácil de sair com instalação limpa. A lâmpada tem esse soquete aqui, ela tem esse soquete que vem a lâmpada H7 do sistema original. Ela é montada aqui em cima, certo? E quando você vai colocar o xenô, o xenô vem H7, só que a lâmpada não encaixa aqui dentro. De todo jeito que você faz, a lâmpada fica folgada, você não arruma um jeito de você prender ela aqui, certo? Então aí o que acontece? Você põe a lâmpada, olha lá, como que eu vou prender ela aqui? Aí tem gente que enche aqui de silicone e vira uma mexida do caramba, entendeu? Tem gente que mete os parafusos aqui, mete os parafusos, só que aí na hora que você vai colocar, quando você quer arrancar o xenô e aí você vai colocar a lâmpada original, você não consegue colocar mais, certo? Porque na hora que a pessoa colocou os parafusos aqui, ela estragou o suporte aqui, certo? E se você só vir cá e colocar ela aqui, dar um pinguim de super bom, ao passar do tempo ela vai ficar tremendo. Então o seu farol vai ficar sem foco, certo? O que eu faço para colocar esse tipo de xenô, certo? Olha, fica desse naipe aí, deixa eu tirar a borracha para vocês verem. Olha, fica desse jeito aí, olha. Encaixa original, só eu chegar, desrosquear ele, que aperta ele para baixo, voltar ele que a lâmpada vai sair, certo? E como que eu faço isso, né? Cara, se você fazer isso, você vai pegar esse soquete aqui, certo? Você vai pegar esse soquete e vai cortar ele aqui, certo? Porque quando você for pôr a lâmpada original de novo, você já vai comprar ela com esse soquete aqui, entende? Só o sistema original vem assim, mas quando você vai comprar a lâmpada para o farol da Saveiro Trend, a lâmpada já vem fixada nesse suporte, entendeu? Ela já vem nesse suporte, você já compra ela assim, certo? Então, quando você vai trocar só a lâmpada, aí sim, você desengata a lâmpada, coloca uma outra lâmpada H7, entendeu? Mas a pessoa quer colocar o xenon, mas não quer comprar, tipo assim, o xenon dela veio H7. Ah, eu vou perder meu xenon? Não, eu não vou perder meu xenon. Então, eu vou cortar aqui, vou cortar esse pescoço, vou tirar essa parte aqui fora, vou passar a lâmpada aqui dentro, vou colocar a lâmpada aqui dentro, certo? Vou colocar a lâmpada aqui dentro e vou chegar lá e na hora que eu apertar aqui, na hora que eu pôr a lâmpada lá, que eu pôr o que que eu apertar e girar, a lâmpada já vai travar automaticamente, entendeu? Então, se eu quiser tirar depois, eu vou tirar, certo? Eu vou puxar e vou remover ela totalmente, entendeu? Então, fica uma dica aí, você colocar o xenon H7 ou a lâmpada H7 sem esse pescoço aqui, na Saveiro Trend. A gente prende a lâmpada, não força e corta ela, corta o pescoço. Cortei ela, ela ficou desse jeito, certo? E aqui agora eu vou arrancar esse miolo. Como que eu vou arrancar esse miolo agora? Eu vou furar ele. Se você tiver uma retífica, é muito mais rápido, entendeu? Mas como a gente não tem aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Ficou assim, ó. Agora eu venho com a lima, coloco a lima aqui, ó. Venho tirando até a barba. Cortei o copinho, beleza? Certo? Agora esse copinho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou pegar a lâmpada. Aí tem uns pescocinhos aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar. Ó, tem uns pescocinhos aqui. Você tira eles, tira eles fora. Corta eles com o estilete. Porque aí eles vão fazer a lâmpada mancar. Ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar a lâmpada lá dentro, na posição que eu quero que ela fique. Esse pontinho pra cima, certo? Coloco o aro, certo? Acerto o aro aqui dentro, no formato dele, ó. Ele tá certinho. Vou apertar ele para baixo, certo? E como se eu fosse colocar a lâmpada. Desse jeito aqui, ele costuma ficar muito forte pra eu apertar ele. Aí você coloca um alicate de bico, ó. E vai girar ele. Apertar ele para baixo e girar ele. Ó, girou. Pronto, ó. Ele encaixou, certo? Antes a gente tinha aquele pescocinho, né? Então na hora que o farol estiver lá, você coloca, pega o alicate aqui, ó. E põe. Ou senão você coloca um parafuso de cal, parafuso de cal ou senão você dá um furinho. Você entra com a chave aqui, ó. Dentro do furinho. E torce ele, entendeu? Aí dá. Pronto, ó. Ficou o filé. Encaixado. A lâmpada tá firme, entendeu? Não tem perigo dela ficar bamba, certo? E fica show o farol. Beleza? Então é isso aí. Luz de pronta, ó. Luz certinha no lugar, ó. Certinha. E sem problema nenhum. E aqui atrás, ó. Não tem aqui a fiarada toda, entendeu? Fica uma instalação bem limpa. Então assim. Tchau. 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 Tchau.